E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês Yu-Gi-Oh! Tech Force 3 com um deck de Cyclone. Um deck de Cyclone mais ou menos, né? Um deck de Cyclone que funciona, mas não é lá aquelas coisas. É um deck bom, mas não tá longe de um deck Cyclone perfeito, né? Até porque no Tech Force 3 não tem tanta opção assim, quanto no 4, no 5, no 6, no Special. Mas, tem bastante opção. E, bom, esse deck foi baseado no deck do Yusei, então tem muita carta parecida. Não só o Junk Cycle, mas cartas que eu coloquei nesse deck que são equivalentes a cartas que o Yusei usa. Yusei usa, Yusei usa, isso é um trava-língua, Yusei usa. É um deck que funciona, tá? Ele é muito bom. Será que tá faltando algumas cartas ali que ajudam, mas ele funciona no geral. É um deck pra trazer Cyclone de níveis médio-alto, tá? Então, é pra focar na Cyclone mesmo. Mas, claro, tem alguns monstros que podem ajudar sozinhos, se precisar de ser Cyclone. De resto é isso. Um vídeo bem breve explicando o deck Cyclone. É um tipo de fusão diferente. Mais rápido. Então é isso. Eu lembro de vocês de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, senão o YouTube não entrega. E compartilhar o vídeo, pra quem você conhece aí, pra ajudar eu, pra ajudar eu é complicado. Para mim, ajudar a crescer aqui no YouTube. Então, e também não se esquece de chegar aos meus outros dois canais, que é o Ego Bandeirado, um canal de curiosidades e teorias sobre a serial dance-rolls e outros RPGs. E o meu canal Juno de Novo, que é um canal de gameplay para jogos que aqui não dariam, sei lá. Então é isso. Fique aí com o vídeo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero dar a chance, meu turn! DRAW Estão para os seus maus Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.